Uma simples discussão ou desentendimento entre pessoas que mal se conhecem acaba em morte. São casos cada vez mais comuns de intolerância e violência social. Na última sexta-feira, um homem foi preso por atropelar de propósito e matar outro depois de uma discussão. A briga foi dentro de um supermercado de Caldas Novas e terminou com a morte de Paulo Rezio Alves da Silva, de 53 anos. Há cerca de 10 dias, uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança, avançando com o carro contra outras duas que bebiam em frente a uma distribuidora de bebidas. Uma das vítimas morreu na hora e outra ficou ferida. O motivo do crime foi uma discussão entre elas momentos antes. Uma estudante de 20 anos foi presa por atear fogo em uma colega de 17 anos dentro de uma escola em Goiânia. A suspeita disse à polícia que sofria bullying por conta do bronzeado. Heloísa e Larissa são psicólogas do Centro de Referência Estadual da Igualdade. E falam que a pandemia apenas teria intensificado um comportamento já preocupante. Nesse momento, a gente não se permite mais o que é diferente de mim. O que eu não gostei naquela imagem, eu já vou contra ela. Porque eu quero firmar a minha pessoa, o meu posicionamento, usando inclusive o meu poder, ou físico, ou verbal. A psicóloga explica também que o individualismo e a competição dificultam ainda mais os relacionamentos sociais. Se ela pensa diferente de mim, eu preciso respeitar. Porque, na verdade, eu tive os meus fatores culturais, ideológicos, né? E como você bem disse, hoje tem uma polarização muito grande. Se eu não gosto de você, eu te cancelo. A rede social, ela tem sido utilizada muito para isso, né? A saída para contornar situações como essa estaria na tentativa de fortalecer os vínculos sociais, tentar entender a posição do outro, mesmo que diferente, e optar pela comunicação não violenta, algo que já podemos iniciar dentro de casa, na educação dos filhos. Pensar num modelo familiar que torne possível uma vivência mais humana mesmo, né? Entre as pessoas, acho que é esse o sentido.